Olá! Quer aprender ganhar dinheiro de forma automática? Clique no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. O poder da sua mente na criação de riqueza. Você está prestes a embarcar em uma jornada que pode transformar a sua vida para sempre. Esta jornada não é sobre seguir um caminho pré-definido, mas sim sobre abrir os olhos para a vastidão de oportunidades que existem ao seu redor. O que você aprenderá aqui não é apenas sobre dinheiro, mas sobre como sua mente, suas crenças e suas ações podem ser as forças mais poderosas na criação de uma vida de abundância. Imagine por um momento que sua mente é um jardim. O que você planta, você colhe. Se você plantar sementes de dúvida, medo e escassez, sua colheita será limitada e murcha. Mas se você plantar sementes de confiança, coragem e abundância, você colherá uma vida cheia de prosperidade. A verdade é que você tem o poder de escolher as sementes que plantará. E a escolha começa com a forma como você pensa sobre o dinheiro. O dinheiro, por si só, é neutro. Ele não tem poder próprio. O poder do dinheiro está na forma como você o vê, na maneira como você o trata e no uso que você faz dele. Se você o vê como uma fonte de problemas, ele se tornará um problema em sua vida. Mas se você o vê como uma ferramenta para criar liberdade e possibilidades, ele será seu aliado na construção de uma vida extraordinária. Você tem o poder de decidir o papel que o dinheiro desempenhará na sua vida. Você é o arquiteto da sua realidade financeira. Sua mente é o terreno onde você constrói sua riqueza. Quando você entende isso, você percebe que a chave para a prosperidade está dentro de você, não no mundo exterior. A mudança começa quando você decide que merece ser rico, que merece viver uma vida de abundância. Essa decisão é o primeiro passo em direção a uma nova realidade. Cada pensamento que você tem sobre o dinheiro é como uma instrução que você envia ao universo. Se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, você criará uma realidade onde ele parece sempre escasso. Mas se você acreditar que o dinheiro é abundante e flui facilmente para você, essa será a sua experiência. Você tem o poder de mudar sua realidade financeira mudando seus pensamentos. Você pode estar se perguntando, mas como eu posso mudar meus pensamentos sobre o dinheiro? A resposta é simples, mas poderosa. Comece observando seus pensamentos e crenças atuais. Pergunte-se de onde eles vieram. Eles são realmente seus ou foram impostos a você por outras pessoas? Muitas vezes carregamos crenças limitantes que nem sequer percebemos. Elas são como correntes invisíveis que nos prendem a uma vida de escassez. Quando você se torna consciente dessas crenças, você pode começar a mudá-las. E a mudança começa com uma decisão. Decida que você merece ser rico. Decida que você é capaz de criar riqueza. Decida que o dinheiro é seu aliado, não seu inimigo. Essas decisões são o primeiro passo para reprogramar sua mente para a prosperidade. Você tem o poder de criar uma nova identidade financeira. Em vez de se ver como alguém que luta com dinheiro, comece a se ver como uma pessoa que atrai riqueza. Essa mudança na sua autoimagem terá um impacto profundo na sua realidade financeira. Quando você se vê como alguém digno de riqueza, você começará a tomar decisões e ações que refletem essa crença. Mas lembre-se, a riqueza não é apenas sobre o que você tem, mas sobre quem você se torna. O verdadeiro valor da riqueza está na pessoa que você precisa se tornar para criá-la. Você precisará desenvolver novas habilidades, novas atitudes e novas formas de pensar. E isso exigirá coragem, determinação e uma vontade inabalável de crescer. O caminho para a riqueza não é sempre fácil, mas é extremamente gratificante. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e se tornar mais forte. Cada obstáculo é uma chance de se tornar mais resiliente e determinado. E cada vitória, por menor que seja, é um passo em direção à vida que você sempre sonhou. Você também precisa entender que o dinheiro é uma energia. E, como toda energia, ele precisa fluir. Se você segura o dinheiro com medo, ele não pode circular e crescer. Mas se você o usa com sabedoria e generosidade, ele se multiplicará. Isso não significa que você deve gastar sem pensar, mas sim que você deve usar o dinheiro de maneira que reflita seus valores e suas prioridades. Quando você faz isso, o dinheiro se torna uma ferramenta para criar mais riqueza, tanto para você quanto para os outros. A generosidade é uma parte fundamental da verdadeira riqueza. Quando você compartilha sua prosperidade com os outros, você envia uma mensagem poderosa ao universo. Eu tenho mais do que o suficiente. E o universo responde a essa mensagem enviando mais abundância para você. A verdadeira generosidade vem de um lugar de abundância interior. Quando você sabe que há mais do que o suficiente para todos, você pode dar sem medo. E esse ato de dar cria um ciclo de abundância que continua a crescer e se expandir. Lembre-se, a riqueza não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre criar uma vida rica em todos os aspectos. Isso significa cultivar relacionamentos saudáveis, buscar o crescimento pessoal e viver com propósito. Quando você aline a sua vida com seus valores mais profundos, a riqueza flui naturalmente para você. A vida é muito curta para ser vivida em escassez. Você merece mais. Você merece viver em abundância, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. E você pode começar a criar essa abundância agora mesmo, mudando a forma como você pensa e age em relação ao dinheiro. O sucesso financeiro não é um jogo de azar. É o resultado de escolhas conscientes, decisões corajosas e ações determinadas. Você tem o poder de mudar sua vida financeira, independentemente de onde você está agora. A primeira etapa é acreditar que você pode. Quando você acredita em seu próprio potencial, você abre portas para oportunidades que antes pareciam invisíveis. Você tem dentro de si tudo o que precisa para ser bem sucedido. Você tem o poder de aprender, de crescer e de se adaptar. A vida está sempre mudando e você tem a capacidade de mudar junto com ela. Quando você se compromete com seu próprio crescimento, você se torna imparável. O medo é um dos maiores obstáculos para o sucesso financeiro. O medo do fracasso, o medo da mudança, o medo do desconhecido. Mas o medo é apenas uma ilusão. Ele só tem o poder que você dá a ele. Quando você enfrenta seus medos, eles perdem o controle sobre você. E quando você supera o medo, você descobre uma nova liberdade. Você não está sozinho nesta jornada. Muitos outros já trilharam o caminho para a riqueza antes de você. E todos eles enfrentaram desafios, dúvidas e medos. A diferença é que eles não deixaram esses obstáculos impedi-los. Eles continuaram avançando, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. E você também pode. A chave é nunca desistir. O caminho para a riqueza é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Exige paciência, persistência e uma visão de longo prazo. Mas cada passo que você dá o aproxima do seu objetivo. E cada pequeno sucesso é uma vitória que deve ser celebrada. Acredite em si mesmo, mesmo quando os outros duvidarem. Mantenha seu foco, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. E continue avançando, mesmo quando o progresso parecer lento. Você é capaz de realizar grandes coisas. Não deixe ninguém convencê-lo do contrário. O sucesso financeiro está ao seu alcance, se você estiver disposto a trabalhar para isso. Mas o trabalho começa dentro de você. Mantenha seu foco, e também o trabalho começa dentro de você. Mantenha seu foco, e também o trabalho começa dentro de você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.